Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão com a gente? Está tudo bem aqui, graças a Deus, a Ultra está lá dentro, organizando as coisas depois do almoço, né? E eu já comecei na lida aqui, já estava organizando as galinhas aqui embaixo Vou ajeitar os porcos agora, lavar o chiqueiro, ajeitar tudo, né? E gente, mas antes, eu queria estar conversando aqui com alguns inscritos, né? Que, assim, não gostam desse tipo de conteúdo e que pedem para a gente não mostrar Eu não vou mostrar, gente, fazendo o abatimento não, viu? Não vamos mostrar isso, vamos mostrar só as carnes prontas e entregando, né? As que eu puder entregar, porque eu chamei o colega meu aqui para me ajudar Porque é muita gente vindo pegando aqui e como fica só o mini que corta, né? A Lula, essa vez, não está podendo me ajudar tanto Então, dessa vez, vai ficar mais corrido para mim Por isso que eu queria vender antes, em pé Mas como não deu, porque a gente cria uma coisinha aqui no site A gente serva, a gente chama serva A gente serva até um ponto para depois vender e ter um lucro Mas como a gente fosse vender em pé, a gente não teria esse lucro, né? A gente, no caso, teria prejuízo Eu acho que teria prejuízo se fosse vender ele em pé, né? A comprador, essas coisas O rapaz colocou um valor neles Que eu achei que, assim Não chegava ao que eu queria E também nem chegava ao que eu vou fazer se eu fizer aqui em casa, né? Não é eu que vou fazer Eu chamo um colega meu, Danilo Para fazer o abatimento E também para cortar a carne, né? Ah, Willian, por que tu não faz? Mas eu não gosto, né? Eu não gosto Eu, assim, faço porque é necessidade Mas se fosse para mim mesmo fazer, eu não faria, né? Tem as pessoas aqui que fazem isso Ele faz Já tem costume Já sabe cortar a carne Já tem ali uma prática como açougueiro Então, ele já faz tudo isso A gente paga ele E pronto Então É isso que a gente vai fazer amanhã Então, eu queria aqui Primeiramente para essas pessoas, né? Eu entendo Vocês não gostam, né? Desse tipo de conteúdo Outros acham que é crueldade, gente Mas não é É a realidade da roça, viu? Desculpa para vocês Mas Infelizmente a gente tem que fazer isso Que é a nossa fonte de renda do sítio É a fonte de renda da nossa família A gente cria ali Durante Cinco meses Que eles completaram Dia 28 agora Cinco meses Para a gente Quando vender Ter um dinheirinho Comprar alguma coisinha Que a pessoa está desejando E assim vai, né? Sempre foi assim, né? E sempre será Para quem mora na roça Mas para quem mora na cidade Às vezes Nunca conheceu esse tipo de Essa cultura Digamos assim E É A realidade aqui da roça Aí Não entende tanto Mais uma vez Desculpa para vocês Infelizmente É a realidade Viu? Então Vamos embora Vendi muita carne já Ainda vou oferecer algumas Também hoje à tarde Mas eu acho que Mais de 100 quilos Já foram rendidos Então Graças a Deus Só aos Colegas Conhecidos Amigos Da região todinha Ofereci aqui Na redondeza Num sítio Aqui do sítio Olho d'Água Lá no Pilãozinho Lá na Lagoa Ofereci ao pessoal lá também Um bocado de gente comprou Padrinho Edson O pessoal lá do Mendes Todo mundo Um bocado de gente por ali Doutas vezes compraram Dessas vezes compraram também Gostaram bastante Sinal que a gente Cria um animal de qualidade Né gente O pessoal perguntar Ou ele criado dessa forma A carne deve ficar ruim Não sei o que Gente Aqui na nossa região O pessoal prefere Assim Se fosse um porco criado na ração Dificilmente as pessoas iriam comprar Porque é uma carne muito branca É uma carne com sabor diferente O animal chega muito rápido É Não dá tempo Três meses Já está bom Às vezes Está com o peso ideal Então é mais tolcinho Não é daquele jeito Caipira O porco O porco Caipira Né O porco caipira É uma delícia E quem já comeu aí Sabe Não é isso Então vamos embora Vamos lá Ajeitar eles Alimentar Dar banho Lavar o chiqueiro E é isso Simbora Deixa aquele joinha E amanhã Não vai ter o vídeo Fazendo as coisas Vai ter só Entregando Repartindo ali Tá bom gente Simbora Ó gente Ó gente A motoca Tá ali Pô de lama Viu Ó Situação da bichinha Vou na rainha Ver se eu mando lavar ela Mas vou deixar Não vou deixar Pra lavar amanhã Depois da entrega Das carnes Que amanhã A gente faz Só quer ver em casa Esse galo Mancinho Mancinho Não quer sair daqui E abafou agora Nem chuva Nem sol Só aquela abafada Quente mesmo gente Olha aqui gente Como eu falei pra vocês Ia mostrar eles aqui O tamanho Eles não vão deixar Eu falar O tamanho Que eles já estão Já Tá sabe O tamanho Que meu irminho Tava me dizendo E eu sempre esperando Né Mas olha o tamanho Que tá É Que meu irminho Já passou do tempo Por o caso Né Se completaram 5 meses Agora Dia 21 de maio Mas Já tá Já tá na época De tirar né Se passar desse tempo É mais É mais assim Prejuízo do que lucro Se demorar muito Né gente Não tem É Tanto retorno E a gente Cria assim Para esses animais Assim gente Pra isso mesmo Mesmo que a gente Vendesse aqui Em pé Perdendo dinheiro É Seriam abatidos Da mesma forma Né Eu quando era Assim Mais criança Ficava assim Com dó e tudo Mas hoje em dia Eu sei que a gente Cria Pra isso Né Principalmente agora Eu tenho Eu tenho Sítio aqui Pra cuidar É Eles não Não são de graça Não saíram de graça Pra gente Consomem muito Toda semana Aí comem o que 100 reais 80 reais De ração No mínimo né Fora o trabalho Que a gente tem Então o pessoal Tem que entender Que a vida na roça É isso gente É Se vocês já moraram Na roça Muita gente que aí Tá comentando Que é Cruedado Não sei o que Esse aqui Não sei o que Né Infelizmente É isso A gente cria Com todo carinho Zelando bem Até a data né Mas quando chegar O tempo Não tem como evitar Então bom 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 mesmo Olha a largura Dos porcos Tem um banheiro Churinho Esse tanto E o fino Só o mais fino Que tem é esse Agora esse Esse aqui Esse aqui Jovelo bastante E esse que era O mais feio Quando chegou Que eu já disse Várias vezes A vocês Então aí É a realidade Da roça Muita gente aí Sonha Tipo Vou comprar Uma chacra Vou ver da roça Criar galinhas Criar porco Ovelha Mas assim Não tem a noção De que Se você vier Para a roça Para criar esses animais A não ser Que você seja Uma pessoa Engueirada Rico Que não dependa De criar Para abater No mínimo Você vai ter que vender Porque não tem como Controlar a quantidade De muitos Então no mínimo Você tem que vender Para outras pessoas Fazerem o serviço Vou colocar agora Para encher a caixa No mínimo Tem que fazer isso Vai ficar aí Vai ficar dois ainda Para o São João Encher na caixa d'água E assim É a vida De quem mora Aqui na roça Né gente Quem já morou Entende Queria eu Poder ter um Santuário Os animais Digamos assim Para criar um monte Aquele bicho Não precisar Está vendendo E tudo Mas a gente Precisa Gente Nosso feijão Agora Isso aqui É a chinela O feijão Está nascendo Com tudo Todinha as carreiras De feijão O milho Está começando A brotar Como eu mostrei Ontem Mas o feijão Já Brotou com tudo Feijão Mais de gelo Mais de gelo Feijão Com pouco tempo A gente tira ele Aí amanhã O milho Só vem para cá Umas nove horas Aí amanhã De manhã Eu organizo tudo O resto das coisas Que falta Para fazer O carneamento Vamos dizer assim Que nem o pessoal Usa em Minas Gerais Mato Grosso Nesses cantos Carnear Dois porcos Amanhã Não está caindo Aqui no poço Porque está caindo Lá na caixa Para encher lá Mas é questão De uma noite Aqui eu acho Que já enche Eu estou achando Esse nível baixo Eu acho que Ela vai vazar por aqui Se vazar Eu boto mais barra aqui E vai sair do cano Fica só ali Deixa eu ver Meu irmãozinho A pimenta está reformando Está saindo pimenta Com força agora Incluído o capim Que eu deixei aqui Já está estourando Raiz Esse outro Pezinho de pimenta Também Os capim Então olha A raiz dele Como já está saindo Está vendo Já procurando O chão Esse capim É muito bom Muito bom mesmo Nossa pedra de limão Gente Eu achei mais um Dois aqui Mais um aqui Coisa boa Graças a Deus Temos limões Aqui no sítio Está uma calmaria Hoje Está aqui Terça-feira Só usando mais Galo Galinha Só tem as guinetas Vendidas Já alimentei Todas Aí também Bom gente Então o vídeo De hoje Foi esse Espero que vocês Tenham entendido Um pouco A nossa realidade Aqui no sítio E que compreendam A gente não faz Por maldade não É por necessidade Tá bom Eu vou cuidar agora Porque eu vou lá Dar uma força No Patrício Ele está se mudando Hoje Para a rainha Se vai para casa dele Aí eu vou lá Dar uma força Na mudança Beleza Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente